Sonora com a deputada Eliane Novaes do PSB, o que representa esse momento histórico aqui na Assembleia e a aprovação da ficha limpa, deputada Eliane Novaes? Olha, inicialmente esse projeto de iniciativa ocupar, a CNPB, uma das primeiras professoras do projeto Ficha Limpa do Brasil e aqui nós temos que reconhecer que a sociedade cearense hoje ganha, o parlamento cearense hoje ganha nesse reconhecimento e essa aprovação da lei ficha limpa aqui no parlamento cearense portanto hoje nós viramos mesmo a parte da história aqui na Assembleia Legislativa já que foi unânime com todos os parlamentares essa aprovação e aí reconhecendo esse espírito público em função de dar à sociedade essa transparência, essa vontade de renovar o espírito público as pessoas tanto exigem de nós que os próximos gestores sejam ficha limpa portanto, evitando assim o constrangimento da sociedade e isso é esperado por todos nós, essa transparência pública e o projeto Ficha Limpa significa muito para a sociedade, para o parlamento e para todos aqueles que querem ver um Ceará diferente e um Brasil diferente Deputada, você acha que esse projeto vai incomodar aqueles que estão com problema com a justiça? Vai deixá-los mais incitados? Olha, nós temos notícia aqui no Tribunal de Contas que nós temos 1.300 processos em torno disso e isso é muito alarmante e logicamente o projeto Ficha Limpa vai dar uma nova conotação então nós vamos ter que ter esse cuidado